É ela, né? Ah, é ela. Você tem com medo? Não, pode ser. Você já gostou mais do meu programa? Por quê? Ganhei um cachecol. Faz tempo que eu tava querendo um cachecol, hein? Ah, cachecol é muito bom, né? Nossa, quantas vezes passei na loja, passei na mão... Passei... Não tem nenhum... Um monte de roupa, uma cachecol. E aqui o início é que era o cachecol. Apanha. Isso não funcionou. Só você achou? Não, não é? É legal, não é? Então, não. É legal. E agora vamos ver? Jesus, o meu sangue foi comprado no pecado, restaurado com o teu sangue, fui lavado, salvou e purificado no sangue de Jesus. O teu sangue, Jesus, o teu sangue, Jesus, respira a minha alma, o teu sangue, Jesus, fortalece a minha vida, o teu sangue, Jesus, é capaz de me deixar, a paz que há em mim, só teu sangue, só teu sangue, só teu sangue, Jesus, o meu sangue, só teu sangue, o teu sangue, o teu sangue, Jesus, não, só teu sangue, agradecer o teu sangue, só teu sangue, o teu sangue, Jesus, o teu sangue, Jesus, não, só teu sangue, Jesus, Se inscreva no canal.